Nem liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na lua toda Desculpe minha lombra, muda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e eu elevo negro Desculpe minha lombra, muda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e eu elevo negro De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida megrantava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Uh, 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 uh Eu dou-se a insônia Uh, 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 uh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é bonita O império é zero Desculpe minha lombra Minha lombra Eu dou-se a insônia Sônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é bonita Estúpida até passei Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra De um insano Fim de semana Carreta, tripulada Firmar, molda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Se o banco de trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som Daqui pras quatro É luz Sua janela Vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Uh, uh, uh Toda essa insonha Uh, uh, uh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é punida Eu, ela é punida Desculpe minha lombra Toda essa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é punida Eu, ela é punida Eu, ela é punida Eu, ela é punida Eu, ela é punida